Doutor Paulo, declaro aberta a segunda reunião extraordinária da Comissão de Saúde da quarta sessão legislativa ordinária da 19ª Legislatura. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão, em especial o plano de trabalho do Fiscaliza Mais. Presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. O ofício do Sr. Rafael Alves de Oliveira, morador do município de Itacarambi, solicitando que sejam adotadas no Estado as diretrizes previstas no Projeto de Lei 17.022 do Mato Grosso, que veda ao poder público exigir a comprovação de vacinação para acesso aos estabelecimentos públicos e privados em benefício da defesa da liberdade e da democracia. O ofício do Sr. Marcelo Heitor da Silva, presidente da Câmara Municipal de Postos de Caldas, encaminhando moção de apelo aprovada por essa Casa Legislativa, em que se solicita a intervenção dessa Casa junto ao Governo do Estado, com vistas à construção do Hospital do Câncer no referido município. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos decorrentes do plano de trabalho do Fiscaliza Mais. Os requerimentos poderão ser assinados por todos os membros e estarão disponíveis para assinatura eletrônica via sileges ao final da reunião. O tema escolhido pela comissão é o acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas. A presidência fará a leitura e votação dos requerimentos em bloco. Deputado que desejar votar de forma destacada alguma proposição, queira manifestar-se ao microfone para fazermos a votação em separado. Vamos à leitura do conjunto dos requerimentos. Primeiro requerimento. Os deputados que subscrevem requerem, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde pedir de informações sobre as ações previstas do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, exercício 2022, e na Lei Orçamentária Anual 2022, em que há destinação de recursos para a execução de serviços de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas. Segundo requerimento. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre o tempo médio gasto no Estado, entre o pedido de realização de biópsia para detecção de câncer e sua efetiva realização, e o tempo médio gasto entre o diagnóstico de câncer e o início do tratamento. Terceiro requerimento. Seja encaminhado ao secretário de Estado de Saúde, pedido de informações sobre a distribuição por região sanitária dos recursos destinados à rede estadual de oncologia. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão, da temática acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas no âmbito da Assembleia Fiscaliza Mais Edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 23 de março. Outro requerimento solicita que seja realizada a audiência pública de convidados para debater com a pesquisadora Jaqueline Andréa de Mello Souza o artigo de sua autoria intitulado Fatores associados ao tempo para o início do tratamento do câncer de pulmão em Minas Gerais, publicado em 2021 no periódico Ciência e Saúde Coletiva. Mais um requerimento, solicita audiência pública para debater com a Secretaria de Estado de Saúde as políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas implementadas no Estado, em especial no que se refere ao atendimento direcionado à saúde do homem e da mulher. O último requerimento seja realizada a audiência pública de convidados para debater com a Secretaria de Estado de Saúde o relatório do intervalo entre diagnóstico e início do tratamento do câncer no SUS, elaborado pela Coordenação de Vigilância do Câncer da Diretoria de Informações Epidemiológicas da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, em setembro de 2021, bem como para debater o cumprimento da Lei Federal 12.732, de 2012, da Lei 22.433, de 20 de dezembro de 2016. Essa iniciativa integra as atividades de monitoramento intensivo por esta comissão da temática acompanhamento das políticas de prevenção e diagnóstico de neoplasias malignas no âmbito do Assembleia Fiscaliza Mais, edição 2022, conforme previsto no plano de trabalho apresentado em reunião realizada em 23 de março de 2022. Então, estes são os requerimentos. Vou colocar aqui em bloco. Em votação, os requerimentos. Aqueles que discordam, manifestem-se ao microfone. Não havendo manifestação contrária, estão aprovados os requerimentos. Cumprida a finalidade desta reunião. Presidente, com prazer, com a palavra o deputado Carlos Pimenta. Muito obrigado, presidente. Estou aqui em Montes Claros. Estou aí cumprindo mais uma etapa do isolamento por Covid. É a segunda vez que eu pego esse vírus aí. Uma gripona daquelas bravas agora. Está duro, mas estou em fia. Mas, presidente, eu queria só relatar uma experiência que eu tive aí na semana passada, quando eu estive lá no Vale do Mucuri, na cidade de Nanduque. E ali nós fizemos uma reunião muito boa com a presença de prefeitos, de vereadores, a presença aí das lideranças... Desculpa. A presença aí das lideranças locais, médicos, a Seação Comercial e Industrial, representantes aí das empresas, das grandes empresas, o Frisa. Enfim, foi uma reunião com a sociedade, com o povo da cidade de Nanduque, de Serra do Zé Morensa. E nessa reunião, presidente, eu fiquei muito impressionado com o apelo que foi feito pelas lideranças daquele município com relação à questão da saúde. Olha que nós estamos aí precisando de um debate mais aprofundado sobre as questões de saúde, a retomada dos outros hospitais regionais que ainda estão para serem contemplados pelo governo do Estado. Nessa primeira etapa aí, com os recursos da Vale, lá de Brumadinho, foram apenas seis, mas ainda sobram mais seis que precisam também ser efetivados. E dentro desses seis estão os hospitais regionais de Montes Claros, que também não foi para frente, e o hospital de Nanduque. A cidade de Nanduque, presidente, uma cidade com mais de 50 mil habitantes, ela recebe uma população flutuante ali de mais de 100 mil habitantes, e ela fica muito distante do maior centro que é a cidade de Choflotone, são 150 quilômetros. E a cidade de Nanduque, com toda a potencialidade que tem, com toda a força que tem, força na área industrial, na área comercial, é um município estrategicamente importante para o Estado, porque ele está na tríplice fronteira de Minas, com a Bahia e com o Espírito Santo, nove quilômetros do Espírito Santo, dez quilômetros da Bahia. E lá existe um hospital municipal, que o prefeito Gilson Coleta está tentando erguer de qualquer maneira, investir no recurso, mas é um hospital que não tem como crescer mais. Ele está bem no centro da cidade, é um hospital antigo, a construção data de mais de 50 anos atrás, e ele não tem como ampliar mais. E esse hospital regional de Nanduque é um hospital que precisa ser colocado novamente na pauta da saúde de Minas Gerais. Eu estou tentando mostrar isso para o secretário, mostrar isso para o governador Romeu Zema, porque eu espero que nessa próxima negociação que o Estado ainda vai ter, através do Tribunal de Justiça de Minas, é uma negociação da Vale com o Estado novamente, em decorrência do desastre de Mariana. E se Brumadinho trouxe 39 bilhões, essa próxima negociação, ela poderá trazer o Estado, em termos de compensação, mais de 70 bilhões de reais. Então, esses hospitais precisam estar na ordem do dia. E a Comissão de Saúde, presidente, ela tem um papel fundamental nesse processo. Veja aí que, talvez por causa da pandemia, enfim, nós não estamos conseguindo nos reunir mais. Vossa Excelência, que está aí em Belo Horizonte, às vezes o presidente João Vitor também está participando sozinho, mas fica aí o daqui de Montes Claros, fica aí o doutor Paulo do Sul de Minas, fica o doutor Wilson, fica aí o doutor Elito Arquínio, enfim, os companheiros que estão aí precisando de dar uma sentada boa, uma reunião assim mais ampla com a nossa assessoria, para que a gente possa levantar essas questões que estão ficando para trás. Eu acho que as páginas da Saúde Pública de Minas, elas estão sendo passadas muito rapidamente. E questões fundamentais, elas não estão tendo condições de ser abordadas. E uma delas é essa, do Hospital Regional de Nanuque. Não tem jeito mais. Agora mesmo eu fiquei sabendo que lá em Nanuque tem uma pessoa, uma paciente que ficou lá um mês internada no hospital para fazer uma cirurgia ortopédica, porque não tem o arco cirúrgico. Se manda para Tioflotone, infelizmente é uma complicação muito grande. Então não tem o que fazer, não tem a quem recorrer. E o hospital está sobrecarregado. Ele tem 40 e poucos leitos, não tem mais como ampliar mais esse hospital. Agora o Estado, através das ações, está recebendo, por exemplo, um tomógrafo. Mas não vai ter como colocar o tomógrafo. Está recebendo autorização para montar um centro de tratamento de doenças genais crônicas para hemodiálise. Não tem o que fazer, presidente. Então eu queria fazer um apelo à Vossa Excelência. A partir da semana que vem eu estou bom, graças a Deus, dessa nova infecção por Covid, mas aí está o doutor Paulo, está o doutor Rios, está todo mundo, para a gente poder marcar um dia e colocar a nossa prosa em dia, colocar os nossos problemas em dia. Eu sei que tem muita coisa a ser discutida, uma delas é essa volta dos hospitais regionais. Porque senão, o que vai acontecer? O Tribunal de Justiça vai promover essa nova reunião com o governo do Estado. Outras pautas entrarão em jogada. Só um minuto, presidente. Outras questões estarão sendo discutidas. E a retomada dos hospitais regionais, que não foram contemplados nessa primeira etapa, elas também não serão nessa segunda etapa. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência, o senhor que está indo ao horizonte, que é um homem sensível às questões de saúde, e eu estou muito preocupado. Não é com a inatividade da comissão, não, não é isso. É com o deixar para lá, o deixar para o segundo plano, ou uma falta de oportunidade da gente poder discutir. Agora mesmo nós estamos sem saber o que está acontecendo desse finalzinho de Covid. Quais são as ações do governo do Estado? O governo agora vai voltar novamente um programa para terminar aquelas 180 UBSs que estão paradas há tantos e tantos anos, passando por vários governos. E a comissão está aí sem saber de nada. Então, é importante que a comissão haja. É importante que a comissão, ela assuma esse protagonismo. Nós estamos vendo só as questões políticas serem discutidas, é isso, aquilo, mas a saúde pública, ela precisa de uma pauta, ela precisa de um ponto de referência, de um ponto de partida. E a minha solicitação é essa, para que a gente possa marcar o mais rapidamente possível uma reunião presencial, com a participação dos cinco membros dessa comissão, para a gente poder discutir essa pauta desse ano, é um ano eleitoral, é um ano que, a partir de julho, praticamente não se discute mais nada. Sempre foi dessa maneira. E a negociação da Vale com Minas Gerais, com o governo de Minas, sobre as questões lá de Mariana, vão acontecer agora no mês de maio e junho. E se nós não nos inserirmos, se nós não nos preocuparmos, se nós não nos apresentarmos, a saúde pública, ela vai ficar para o segundo plano. Porque é aquela história, quem não corre atrás, não leva, quem não chora, não mama. E nós temos que chorar muito, para a gente poder ter uma fatia dos recursos para a saúde pública de Minas Gerais. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Carlos Pimenta. Perguntaria ao doutor Paulo, se gostaria de se manifestar. Sim. Senhor presidente... Só antes, doutor Paulo, queria desejar ao deputado Carlos Pimenta uma pronta e rápida recuperação. Se cuida aí, viu, deputado? O que eu quiser, presidente. Doutor Paulo, para a palavra. Presidente, presidente, deputado André, cumprimentá-lo pelos trabalhos de hoje e também desejar aí rápida, excelente recuperação ao amigo Carlos Pimenta, que tem uma bagagem muito grande, que contribui muito para a nossa Comissão de Saúde. Espero que em breve possamos estar juntos aí, comemorando a sua boa recuperação e levar o nosso trabalho à frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, doutor Paulo. Mais uma vez, externando aí nossas mensagens aí de recuperação do deputado Carlos Pimenta e dizendo ao deputado Carlos Pimenta que as suas observações serão repassadas ao presidente desta comissão, o deputado João Vitor Xavier. Essa presidência, cumprida a finalidade da reunião, encerra essa reunião e convoca para a próxima reunião extraordinária da comissão. Muito obrigado. Obrigado.